Oi meus amores, tava morrendo de saudade e esse vai ser mais um vídeo pro meu canal Perguntas que ninguém faz, ou quase ninguém faz né? Espero que vocês gostem do vídeo e quero pedir desculpa pelo atraso de vídeo Se vocês tiverem sugestões de vídeo, deixem aqui no comentário Ou então me falem pessoalmente quando me ver, ou no whatsapp, ou no facebook, ou no insta Tá que vai estar todas as redes sociais aqui tá? Desculpa algum barulho que vai vir de fora tá? Porque ainda não tem um estúdio Se você tem uma empresa e quer me patrocinar tá? Vamos pra primeira pergunta Você dorme com as portas do seu armário aberta ou fechada? Fechado Você leva embora os shampoos e condicionadores dos hotéis? Não, porque eu não vou pra hotel Você dorme com o seu edredom drovado pra dentro ou pra fora? Pra dentro Sei lá como é que eu dou No que eu percebi Você prefere ser atacado por um urso ou por um enxame de abelhas? O que não mata, gente? Um enxame mata de abelha? Você tem sardas? Tem um pra quê? Você sempre sorri nas fotos? Não, nem sempre A maioria das minhas fotos são Qual é a sua maior neura? Ficar na internet Você já contou os seus passos quanto você andava? Sim Você já fez xixi na floresta? Sim Acho que todo mundo já passou por essas experiências, né? Ou até mais Número 2, né? Como algumas pessoas que eu conheço Você dança mesmo se não tiver música? Sim Você mastiga sua caneta e lápis? Só caneta Minha tampa de caneta, meu Deus Com quantas pessoas você já dormiu essa semana? Uma pessoa, ó Vai ser com meu irmão, ele dorme comigo Porque não tem onde ele dormir Qual é o tamanho da sua cama? É cama de casal Qual é a música da semana? No lepo lepo Tô brincando Não tem uma música da semana? Eu escuto muito sertanejo A área e maraís Agora música mesmo Não tem uma música da semana? Eu escuto de tudo Principalmente sertanejo Tô escutando muito sertanejo Você assiste desenhos animados? Não Qual filme que você menos gosta? Não tem um filme que eu menos goste Porque eu não sou muito de assistir filme Não tenho paciência E quando eu paro pra assistir um filme É um filme indicado Que a galera disse que é bom mesmo Onde você Deixa a moto passar Onde você enterraria um tesouro escondido Se você tivesse algum lugar? Enterraria no que tá na minha casa Porque ninguém ia saber que tá na minha casa O que você bebe com o jantar? Água, refri Não sou muito de suco A não ser que seja um suco de maracujá Eu gosto Único Qual a sua comida favorita? Minha comida favorita É macarronada Quem me conhece sabe que eu amo macarrão Amo macarronada Quais filmes que você poderia assistir? Várias vezes e continuaria amando Tem dois filmes Que é um de terror E acho que romance, né? Que é o de terror Arrasta-me para o inferno Quem conhece sabe que o filme é muito foda E é assustador Real E A Culpa é da Estrela A última pessoa que você beijou Não posso falar Mas a pessoa vai estar assistindo o vídeo E vai se identificar Que eu sei que me acompanha nos vídeos Alguma vez você já foi escoteiro? Não, nunca fui escoteiro Nem pretendo Você posaria no E1 Revista? Sim, posaria no Mas a gente tinha que ver o cachê Poderia ver se valia a pena Porque colocar o negócio pra fora E ganhar uma merrequinha não vai não, né? Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Não lembro, faz muito tempo Eu era muito pequenininho ainda Quando eu tinha esse negócio de cartilho Você pode trocar a hora de carro? Nunca troquei Já obteve alguma multa? Por incrível que pareça Não Eu não tenho carteira Mas vou tirar Graças a Deus E ainda não obtive nenhuma multa Alguma vez já ficou sem gasolina? Não, só na reserva Tipo favorito de sanduíche? Bauru A melhor coisa pra comer no café da manhã? Caldo, pastel Só coisa que engorda Qual é a sua melhor hora pra dormir? Quando eu tiver com sono A melhor hora Você é preguiçosa? Minha mãe diz que sim, né? Mas eu digo que não Porque eu não sou preguiçosa não Porque eu limpo meu quarto uma vez na semana Uma vez me errou Mas eu li Faço algumas coisas dentro de casa Tipo encher as minhas garrafas Porque minhas garrafas são só minhas E tem das outras pessoas Que é só das outras pessoas Entendeu? Quando você era criança O que você vestia para o dia das bruxas? Nada Porque aqui na minha cidade não tem isso Qual é o seu signo Astrológico chinês? Não sei O que é isso? Astrológico Quantos idiomas você fala? Português Você tem alguma assinatura de revista? Você é teimoso? Muito Quem me conhece sabe Quem é melhor? Faustão ou Silvio Santos? Silvio Santos Já assistiu alguma novela? Óbvio Você tem medo de altura? Não Você canta no carro? Sim Você canta no chuveiro? Mais ainda Você dança no carro? Alguma vez você usou arma? Já amava? Já no parco? Pra atirar? Os bombons? A última vez que você teve um retrato por um fotógrafo? Na inauguração do queridíssimo salão Lápis de Pálpebras Aproveitar e deixar um grande beijo pra todos os lápis de pálpebras Ótimos profissionais Inclusive você que quiser ir num lápis de pálpebras Deu uma passadinha no Norte de Alves Sobral E num salão que é por ali perto do arco Porque seu endereço é por ali Pé do Polo Esportivo Você acha que os musicais são legais? Nada contra Se alguém quiser me convidar a participar de um Rolar uma graninha eu vou Natal é estressante? Lógico que não Eu amo Natal Gente eu tô muito linda nessa câmera Real Olha isso Nunca comeu um pire... Pireó... Pireóge Que é isso? Tipo favorito de torta Torta de limão O que você queria ser quando criança? Meu sonho assim de criança mesmo era ser cantor Eu achava que minha voz era perfeita Tipo eu amava cantar No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Você acredita em fantasmas? Não Já teve um sentimento de déjà vu? Não Toma vitamina diária? Também não Usa chinelo? Usa roupão de banho? Não O que você usa para a cama? É isso aqui? Coxa? Cama? Primeiro show? Não lembro Nike ou Adidas? Nike Cheats ou fritos? Cheats Usa amendoins ou semente de girassol? Usa amendoim Já ouvi falar de um grupo de... She's bring? Não Seria isso? Eu falei certo Já teve aula de dança? Já Inclusive eu danço muito bem, tá? Existe uma profissão que você imagina fazer no futuro? Eu quero caminhar como modelo profissional Já faço alguns trabalhos com modelo aqui em Sobral Mas meu sonho mesmo é seguir uma carreira de sucesso como modelo Se Deus quiser Mas também eu tenho que ter uma formação, é claro E eu quero me formar em educação física Porque ninguém vai ter beleza no resto da vida, né? Isso é bonito, gente Você consegue enrolar sua língua? Já ganhou um concurso de soletração? Você já chorou por algo que estava feliz? Sim, muitas das vezes Possui algum disco de vinil? Não E uma vitrola? Piorou, né? Você utiliza incenso regularmente? Não Já se apaixonou? Eu sou uma pessoa apaixonada Eu estou apaixonada Quem você gostaria de ver em um show? Sei lá Qual foi o último show que você viu? Chá quente ou chá frio? Nem o dor do escordeu chá Chá ou café? Café Açúcar ou adoçante? Açúcar Você sabe nadar bem? Sim Você consegue prender a respiração sem segurar o nariz? Você é paciente? Não Quero tudo na minha hora, como minha mãe já falou aqui no vídeo, né? Você já fez alguma cirurgia plástica? Não E nem pretendo Quais as melhores azeitonas? Pretas ou verdes? Veitos Você faz tricô ou crochê? Tricô Tô brincando, não faço não O melhor lugar para uma lareira? Serra? Você já viajou para fora do país? Não Viajei nem de Ceará, mas vim pra fora do país Quais lugares pretendo te conhecer? Tem muitos lugares que eu pretendo conhecer Mas o principal, que é meu sonho conhecer, né? Nem fora do país, nem fora do Brasil É Fernando de Noronha Gente, que lugar massa, que lugar lindo, viu? Qual era a sua matéria preferida no ensino médio? Eu tô cursando terceiro ano Minha matéria preferida é educação física e história E redação Você esperneia até conseguir alguma coisa? Não Você tem filhos? Não Você quer ter filhos? Sim, eu quero ter um filho Qual a sua cor favorita? Verde Você sente falta de alguma coisa da sua infância? Nossa, muitas coisas Quando eu brincava na rua Quem já abre cordial na lata sabe como é bom Correr de tudo Sinto muita falta das coisas da minha infância Você inventa Não, não inventa nada não, rapaz Sou verdadeiro Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado E tenham me conhecido mais um pouco, tá? Um grande beijo Fiquem com Deus E continuem compartilhando, curtindo e assistindo todos os vídeos, tá? Isso é muito importante Beijão, 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 beijão Tchau 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 Tchau